Há 12 anos atrás, quando a realidade aumentada começou, a gente já previa que ia fazer um boom, mas não naquele momento, né? Eu tô falando aí de 12 anos atrás, tanto que os primeiros cursos de realidade aumentada criados no Brasil são de nossa autoria, tá? E enfim, e esse boom chegou, esse boom chegou, já tá com uns anos, né? A realidade aumentada é uma ferramenta de trabalho muito jogo, seja pra treinamento, pra poder estar fazendo simulação, principalmente pra treinamento, o pessoal utiliza bastante pra treinamento, seja através aí do óculos de realidade virtual, por exemplo, como o Quest 2 ou 3, que tem sensores que dá pra trabalhar com VR, seja através aí do smartphone ou da tablet, que nem você tá vendo, independente do dispositivo, a realidade aumentada é legal porque você não fica alienado do mundo real e você consegue implementar simulações através do mundo virtual, simulações aí, por exemplo, temperatura do motor, torque, e principalmente substitui, inclusive, o manual, ele como treinamento é excelente, entendeu? É uma opção excelente, principalmente pra treinamento, manutenção de maquinário, entendeu? Ações preventivas pra poder estar encontrando o quê? Pra poder estar encontrando, carregá-los, soluções, e ao mesmo tempo, inclusive, por exemplo, quando você abre aí, você joga a realidade aumentada, olha, aqui tá no caso pelo Rollins, né, mas eu vou estar mostrando, inclusive, uma opção agora, que é do pessoal do Sebrae, cara, olha que legal, é da gosto, né, ó, você pega aqui, ó, o pessoalzinho aqui do Sebrae, olha só, eles estão mostrando aqui através desse smartphone, tá, quase que uma tablet esse smartphone, entendeu? Inclusive, eu aconselho o tablet pra achar mais jogo, mas enfim, ele tá mostrando aqui a projeção holográfica, né, porque ele é de uma entendência, a projeção holográfica, só que com interatividade com ações previstas, e o que que é legal, ao mesmo tempo que ele tá mostrando aqui o projeto, olha só, ele mostra, por exemplo, muitas vezes, como trocar uma peça, a máquina, sei lá, a manutenção dela, preventiva, tem que trocar óleo, tem que trocar uma peça, muitas vezes aí um cilindro, enfim, independe aí a complexidade, eu não quero abranger muito, mas você tem ações de treinamento e prevenção, e até pra reunião, porque ao mesmo tempo que dá pra você compartilhar a parte da realidade aumentada, e fazer vídeo chamado ao mesmo tempo, e todo mundo visualizar as mesmas ações, os mesmos eventos. Isso daí, gente, otimiza bastante. Pessoal, você fazer reuniões, onde todo mundo tá enxergando o que você tá enxergando, via a realidade aumentada, então todo mundo tá vendo que, de repente, aquela peça tá sofrendo desgaste XYZ, precisa ser trocada, sei lá, a cada 30 dias, que os cabos estão conectados num lugar errado, enfim, e até tanto pra treinamento, quanto até, e o pessoal, inclusive, da construção civil gosta muito disso, sabe pra quê? Sistema hidráulico e elétrico, onde eles jogam, por exemplo, essa projeção aí, eles jogam o dispositivo numa construção, numa obra que ainda tá em andamento, e eles conseguem ter uma ideia de onde tem que ir os conduítes, a parte elétrica, a parte hidráulica, etc e tal. Então, é muito jogo, gente. Realidade aumentada é muito jogo. E é isso que você vai ver passo a passo aqui no curso de realidade aumentada, aí no setor industrial e da construção civil, com o unit pela Camarion, tá ok? Vai ser muito bom, você não só vai aprender como fazer passo a passo tudo isso que você tá vendo, mas como principalmente criar novas soluções. E aí é que você faz diferença. Tá na dúvida? Tudo bem, tô deixando abaixo aqui a aula demonstrativa, tô deixando aqui o nosso contato do WhatsApp, entendeu? Aproveita que você vai tanto aprender a estar trabalhando com tablets, smartphones, óculos, seja aí no caso o West 3, né? Ou o Rollulins, apesar de ser um pouquinho caro, né? Mas o fato é que principalmente via tablet e smartphone, você vai estar aprendendo a criar soluções de realidade aumentada para treinamentos, para soluções, onde você consegue simular e colocar à prova todas as etapas, seja de manutenção preventiva no maquinário, treinamento de pessoal, ações, e principalmente você achar gargalos do processo, otimizando tudo. E aí é que você faz a diferença, tá bom? Então vai ser um prazer enorme ter você junto conosco aqui no curso de realidade aumentada com o unit, para o setor tanto industrial quanto da construção civil. Olha só, aqui tá sendo mostrado como fazer aí, como tirar, poxa vida, aí vamos dizer, não vou dizer capa do motor, como tirar a proteção do motor, para justamente fazer a troca, né? Aí você vê, ele mostra já a chave, a chavezinha, a área, para poder estar rodando, né? Ou seja, essa é a proteção aí do motor, né? O capô, vamos dizer assim, do motor. Olha, como tá trocando essa peça, cara, isso é muito jogo. Mostrou até a chave, o passo 1, 2 e 3. Olha só, é praticamente como se fosse um slideshow, tipo PowerPoint, só que em 3D, virtual e interativo. Então eu só projeto o dispositivo aqui e você consegue estar não só sabendo qual peça tem que trocar, mas como trocar e com qual ferramenta trocar e qual é o modo de trocar. Gente, isso economiza muito esse tempo, muito, assim, não só tempo para treinar, e hoje a gente sabe que é muito difícil você ter tempo para treinar, com o custo também, porque às vezes para treinar, dependendo do maquinário, você precisa trazer o profissional, às vezes o profissional é de outro país, porque aquela máquina é importada, entendeu? E aí o que acontece? Questões de temperatura aqui, aqui que eu falei para você, você consegue carregar vídeo, olha só essa partilha, você consegue carregar vídeo, entendeu? Então, inclusive, você consegue compartilhar o que você está visualizando com outras pessoas via vídeo chamada. Aí sim, porque às vezes a dúvida é maior, né? Às vezes o app, o aplicativo de realidade aumentada não sanou todas as dúvidas, e você compartilha e fica muito mais fácil para poder saber o caminho das pedras, tá ok? Enfim, o curso é isso, ele foca em você aprender a fazer isso. Esse é o aplicativo de realidade aumentada para que você não só trabalhe com maquinários, questão hidráulica, elétrica, mas principalmente consiga achar novas soluções para os seus problemas, tá ok? Tenho certeza que vocês vão adorar. Entre em contato conosco, se não tem dúvida, vê o WhatsApp, vai ser um prazer enorme estar te ajudando.